Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Cleide Dias Maciel, dona deste canal. E hoje eu vim trazer para vocês aqui uma sugestão para fazer a tiara, que está muito na moda, vocês estão vendo aqui no cantinho, né? Então, como eu queria fazer esse modelo e eu não tinha ainda, eu não conseguia tiara larga, eu vi um vídeo no YouTube de uma russa fazendo com esponja de lava-louça, e aí eu resolvi fazer com esse material aqui, tá? Que é a manta R1, mas se você tiver a 2, pode fazer também. Então, mas antes eu quero pedir para você, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações do canal e participe, interage com o canal, deixa seu comentário, deixa seu joinha, tá bom? Porque interagindo com o canal, o YouTube vai sempre jogar para vocês as novidades, ok? Vamos lá, então, o que a gente vai precisar? Eu vou usar para fazer essa tiarinha aqui de metal, tá? Que é bem fininha, vou usar aqui também esse papelão aqui, esse papel que se chama papel Paraná, tá? É para esse, eu vou usar essa largura aqui para ficar mais estreita, porque a outra acho que ficou muito larga, e vamos ver como é que ela vai ficar, tá? Tô usando aqui 3 cm, ó, tá? A largura de 3 cm. O comprimento aqui, isso daqui vai de acordo com a sua tiara, tá bom? Com o tamanho dela. E aí, eu vou mostrar para vocês como ficou. Eu bordei a minha com o que eu tinha aqui, mas eu já fiz um pedido aí de pedrarias, que tá muito na moda agora, tá? E ela ficou assim, ó, por dentro, tá vendo? Ela pode abrir, que ela não vai quebrar. Fiz o acabamento aqui com fita de cetim. Esse daqui é um material, um tecido que eu uso para fazer toca, esqueci o nome dele, que é esse daqui, ó. Tem que ser um tecido que tenha elasticidade, tá, gente? Que espiche, tá bom? Ó, ele espicha. Bom, aí o tecido a gente vai usar, eu tô usando, gente, isso daqui eu não sei o nome não, tá? Um tecido fininho, tá? Você pode usar qualquer tecido aí que espicha. Eu cortei aqui, tá? Eu não sei se vai ser esse tamanho, mais ou menos 9 cm, tá? Ó. E aí, vai de acordo com o que você vai fazer. Se ficar muito alta, vai, né, gasta mais tecido. Então, o tecido, ele tem que espichar nesse sentido aqui, ó. Tá? Porque é onde a gente vai costurar, certo? A gente vai precisar também de linha e agulha, pra poder alinhavar por baixo, costurar por baixo. Vou deixar aqui no cantinho. E aí, a gente vai começar. Usar cola quente. Ah, tá! A gente precisa também de uma fitinha pra dar acabamento por baixo. Ou você pode fazer com feltro. Vamos lá, então? Você vai pegar o papel Paraná, mede ele antes, né, na tiara. E vem aqui, ó. Coloca ele aqui por baixo, ó. E deixa assim, ó, tá? Passando um pouquinho aqui. Aí, aqui, a gente vai passar um pouquinho de cola. Deixa eu tirar minha régua daqui, tá me atrapalhando. E vamos passar cola aqui, ó. Tá? Ó. Eu colei aqui. Aí, aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um... Um prendedor. Deixa eu ver se esse prendedor aqui tá. Não dá. Vou colocar um bico de pato grande. Pra segurar aqui, pra não escapar. Aí, aqui, eu não vou passar cola agora, não, tá? Eu só vou trazer ele pra cá, assim, vou ajustando, ó. Deixa eu trazer meus bicos de pato pra cá, pra mim colocar, ó. Pra não soltar. Coloco aqui. Ó. Vou prender aqui, ó. Vou prender aqui também. Assim. Aí, ele ficou desse jeito, ó. Vou cortar aqui assim, mais ou menos. E deixar uma pontinha. Aí, aqui nessa ponta, eu passo cola. Colo aqui. Aí, o que que vai acontecer aqui? A gente vai passar cola em volta. Aqui, ó. Aqui. Do lado da tiara, assim, ó. Ó. Deixa eu tirar isso pra cá. E vamos passar cola aqui do lado, tá? Tipo, uma entradinha da cola por dentro. Ela vai segurar, tá, gente? Não se preocupa. Ó. Aqui. Pronto. Só vou colocar aqui pra gente poder cortar o nosso, a nossa manta, tá? Aí, a gente vai trazer agora a manta. Deixa eu passar um pouquinho aqui pra tirar esse bico. A manta, a gente vai cortar da mesma largura que você cortou o papel, você vai cortar a manta, tá? Ó. Tá mais ou menos da largura, tá? E aí, a gente começa a colar aqui, ó. Assim. Cola uma camada primeiro, tá? Faço cola no papel. Aqui. E vou colar, ó. E vou colar, ó. Continuo passando cola. E aí, ó. 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 Cola de cá. Vou colar aqui mais uma camada, tá? Como o meu é fino, eu preciso colar duas vezes. Então, se você tiver aí... Ó, queimou meu dedo. Se você tiver aí uma manta mais grossinha, melhor. Ou se você quiser testar aí com... Com a esponja ou com uma espuma, tá? Ó. E aí, ó. E aí, passa cola em toda a extensão e cola, tá? Assim, tá vendo? Agora aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai começar a colar... Aliás, a gente vai colar um pedaço aqui, ó. Tá? Bem nesse altinho aqui, assim, ó. Mais ou menos aqui, ó. Eu vou dobrar ele pra ficar mais altinho. Assim. Ó. Bem aqui, ó. Tá? Meço aqui o meio. E passo cola. Outra coisa que eu esqueci de falar com vocês é que não precisa ficar apertando muito, não, tá? Isso aqui adere fácil. Mesmo porque vai ficar buraco se você ficar apertando. Agora, a gente vem com um pouquinho maior. Esse aqui tá muito estreito. Deixa eu ver se eu... De cá tá melhor. Tá melhor. Tá muito estreito. Vou pegar um pouquinho mais largo, porque esse aqui ficou muito fino, tá? Bom, agora a gente vai colar a outra aqui que a gente tinha cortado, tá? Ó. Desculpa aí, barilheira. Não sei se vocês estão ouvindo aí, ó. O horário agora do povo tá voltando pra casa. Cachorro latindo. Ó. Aí, eu coloco aqui em cima. Pra ficar mais alto aqui. Daí, eu venho com essa aqui, que eu cortei um pouquinho mais larga. Eu vou colocar ela assim, ó. Aqui, ó. Tá? Faltando um pedaço aqui pra chegar embaixo, tá? Pra dar aquele efeito. Deixa eu ver se ela tá... Ó. Ó. Colo aqui. Você vai marcar aqui mais ou menos... Quatro... Três a quatro dedos aqui, tá? Ó. Aí, a gente vê aqui o tamanho que ficou. Deu três dedos e um pouquinho. Mais ou menos aqui, eu vou terminar. Corto. Deixa eu tirar esse excesso. Aqui embaixo, você vai acertar, tá bom? Ó. Vai fazer um... Um bico aqui, ó. Pra cima. Pra cima. Assim. Pra cá é melhor. Ó. Isso aqui, gente. Cada uma faz... Como achar melhor, tá? Se quiser deixar mais estreito, mais larga... Certo. Agora, a gente vai pra parte, ela fica assim, ó. Tá? Ó. Agora, a gente vai montar aqui o nosso... Gente, eu queimei meu dedo, ó. Essa cola é terrível. Outro dia, eu queimei aqui, ó. Essa pistola é terrível, terrível, terrível. Super quente. Daí, a gente vai fazer o seguinte. O pano, você vai medir aqui, entendeu? Ó. Depois, se você cortar ele... Você traz pra cá... E mede aqui. Pra ver se vai dar. Ele tem que ficar mais espichadinho mesmo, tá? Ó. E aqui... Você vai dar aqui pra costurar. Vai. Acho que eu vou até tirar um pouquinho. Porque eu quero que ele fique bem justinho. Então, eu acho que com oito centímetros... Já fica num tamanho bom, tá? Pra... Pra prender ele ali embaixo. Tirar essa pontinha que tá enrolada. Aí, meninas, ó. Aqui embaixo... Aqui a gente vai tirar um pouquinho só, tá? Porque depois isso aqui vai ser dobrado. Acompanhando o modelo lá da tiara, tá? Ó. Ó, você pode medir esse pano aqui pelo papel que você cortar. Na hora que você cortar o papel, você pode medir. Aí, como é que a gente vai fazer? Você vai pegar o tecido do lado que você quer, que fique pra fora. No caso, aquele lá. Deixa eu ver. Nunca lembro qual que é o lado desse tecido. Ele parece um courinho, esse daqui. Mas eu não sei o nome desse pano, não. Aí, você vai prender ele pra dentro, tá? Vou passar aqui, divide no meio. E vai passar um pouquinho de cola aqui. Vou dobrar ele pra dentro. Aí, vem com a ponta de cá. Ó, viu que ela ficou menorzinha? Ó. Aí, você vai trazer ela pra cá. Puxando assim, pra ela ajustar aqui. Acho que eu posso puxar até mais. Esse tecido aqui, ele espicha bem. Deixa eu cortar aqui. Essa parte aqui, eu achei mais enjoadinha, tá? Então, eu puxo. Não pode ser um tecido muito fino. Senão, vai ficar parecendo o que você colocou embaixo. Eu falo fino assim, né? Transparente. Ó. Dá pra cortar mais ainda. Agora, a gente passa cola aqui embaixo. Cola aqui. Aqui, a gente não vai colar, tá? Que a gente agora vai costurar, tá bom? Então, a gente vai pegar a linha e a agulha. Gente, é... Não perde aí os vídeos, não, tá? Fica atento aí, pra você aprender tudinho, ó. Aqui, você vai dobrar ela pra dentro, assim. E vai trazer pra cá, ó. Fazer um acabamento bonitinho aqui, tá? Vamos tentar. Traz pra cá. Acabarrar. Acho que eu vou até passar um pouquinho de cola aqui, só pra dar uma segurada. Se for tecido preto, viu? Olha, já escapou aqui. Se for tecido preto, viu, gente? Toma cuidado pra não manchar. Que a cola, ela mancha no tecido preto. Qualquer encostadinha aqui der, já era. Vou dobrar, deixa eu tirar essa ponta que tá muito grande. Isso aqui tudo é uma questão de ir ajeitando, tá, gente? Essa é a segunda que eu tô fazendo. Então, se vocês me acharem meio atrapalhada aí, não esquenta, não. Aqui não tem importância como que vai ficar aqui embaixo, tá? Dando um bom acabamento aqui na ponta, o restante a gente esconde com a fita que vai vir por cima, tá? Ó, se vocês não quiserem usar a linha da mesma cor, não tiverem, não tem problema não, tá? Pode ser a outra coisa mesmo. Vou só um minutinho, gente. Bom, agora vamos lá. Aí, a gente vai começar a fazer aqui o nosso trançadinho, tá? Aí, o ponto vai e vem. Esse tecido é grosso. Ruim pra cortar, pra furar, aliás. Ó, e aí a gente vai trançando, tá, gente? Assim até chegar lá no final, ó. De preferência, puxando pra ficar ajustado aqui, tá? Por isso que o tecido não pode ficar muito grande, pra não ficar sobrando, tá bom? Ó, e aí você vai puxando, ó. Assim. Bom, pessoal, a gente vai franzindo aqui, eu vou acelerar o vídeo, tá? O processo é o mesmo, senão o vídeo já tá um pouquinho grande. E aí, é só você ir ajustando aqui, ó, e franzindo, tá? Dando o ponto aqui, até chegar lá no final. Quando chegar lá no final, o processo de acabamento é o mesmo do que a gente começou, tá? Ó, ela tem que ficar assim, justinha, lisinha aqui em cima, tá? Então, já já a gente volta com o restante da nossa tiarinha. Bom, meninas, voltei. Terminei aqui essa parte até chegar aqui na ponta, ó. Tá vendo? Agora, a gente vai dar o acabamento aqui na ponta. Aí, eu não vou passar cola, não, tá? Lá eu passei só pra gente começar pra facilitar. Aqui você vai só... Vou voltar a agulha aqui pra ficar mais fácil. Inverter agora. Ó. Puxa. Essas pontas aqui tem que ficar bem firmes, tá? E aqui é só finalizar, tá? Eu fiquei uns dias sem gravar, porque, ó, consegui cortar dois dedos. Esse aqui sarou agora, minha, e esse daqui tá sarando ainda. Uma semana só eu consegui cortar dois dedos. Bom, terminando aqui, a gente vai dar aquele acabamento com a fita, tá? Que não tem mistério. Bom. Então, ajeitadinha nele depois. E aí, a gente dá o acabamento com a fitinha agora, tá? Bom, pessoal, acho que eu mostrei uma fita no começo, mas... Eu troquei o tecido, porque eu descobri que eu tinha cortado ele ao contrário, né? Ele não ia espichar. Então, eu vou usar essa aqui de gorgurão mesmo, que eu não tenho setinho dessa cor. Vamos ver se ela vai dar largura aqui. Vai dar a conta certinha. Deixa eu acertar ela aqui. Acho que eu vou tirar aqui uma... Uma pontinha. Pra não ficar saindo pra fora da tiara aqui. Ó. Bem aqui, eu vou passar cola na pontinha aqui, tá? Ó. Cuidado pra não borrar tudo. Cola aqui. E agora, a gente vem... Você vai passar cola agora na fita, tá? Pra você ver o que você tá fazendo. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Meio complicado. Tá? Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Que no pé? Pei. Pei. É... Pei. É... Que itse da têra. Que... É... 700. É alongar... É... É... Bom, meninas, olha, ficou pronto aqui, tá? Ó, acabamento. E a tiara assim, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês curtam aí, compartilhem. Eu vou colocar minha etiqueta. Bom, vou botar minha etiqueta aqui dentro pra dar finalização. Etiquetas da DMD, etiquetas, tá? Se você quer fazer a sua aí, só entrar em contato aí na descrição tem os contatos da DMD, tá bom? Aí, pra bordar aqui, depois a gente faz um outro vídeo mostrando como que ela ficou bordada, ensinando vocês também, caso vocês queiram aprender, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um e abençoe o trabalho das mãos de vocês.